Música Bem vindo a mais um live show, no programa de hoje a gente está com um convidado muito versátil Ele é ator, ele é cantor, ele é compositor e ele é músico Ele começou a sua carreira artística quando ele era bem pequenininho E agora no que vem ele vai estrear o seu novo personagem na série Bugados no Clube Bem vindo Davi, como você está? Ah, eu estou bem Paula, obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui Eu que agradeço pela sua presença, estou muito feliz que você está aqui E a gente vai começar o programa de hoje com algumas perguntinhas para você, tudo bem? Perfeito Primeiro eu quero saber um pouco da sua trajetória, como que você começou nessa sua vida artística Como que você despertou a sua paixão, seja pela atuação, pela música, em geral É muito doido, porque eu sei que eu despertei em um momento que eu não tenho lembrança Meu avô fala até hoje, quando eu tinha uns 3 anos, meu avô era artista plástico E eu passava muito tempo com ele no ateliê dele, desde pequenininho E uma vez, quando eu tinha uns 3 anos, começou a tocar aquela música do Pixinguinha, Carinhoso, no rádio Aí eu comecei a cantar junto, meu avô percebeu que eu era muito afinado, que eu estava cantando muito bem Aí ele disse que até hoje, ele falou, nunca pare de cantar E desde então eu nunca parei, eu comecei a fazer aula bem pequenininho E a atuação veio, acho que desde sempre, eu sempre gostei muito de ver filme Sempre gostei muito de ver série, eu vi muita sitcom, eu vi muito, muito filme E eu sempre, sempre me fascinou aquelas pessoas fazendo aquilo, sabe Desde pequeno eu sempre quis estar lá, fazer o que eles estavam fazendo, os atores E acho que foi o mágico de Oz que eu assisti e eu falei Eu tive certeza, certeza que eu queria fazer aquilo Porque é um musical, enfim, foi minha primeira grande paixão E você sente que os musicais te influenciaram muito nisso E se você pudesse escolher um musical que você gosta muito, tipo o seu favorito, qual seria? O meu musical favorito, recentemente, é Kinky Boots Eu me apaixonei pela história de Kinky Boots Primeira vez que eu assisti E toda a premissa do musical, a história de se passar na Inglaterra muitos, muitos, muitos anos atrás E sobre a cultura drag queen, sobre fábricas, sobre o interior da Inglaterra naquela época E ainda o musical, o musical composta pela Cyndi Lauper É fantástico, acho que é o meu musical preferido agora E seguindo essa linha de musicais e carreira de atuação com musicais também Você participou de um projeto chamado Sena 1 E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi esse projeto Como que foi o processo seletivo E eu soube que você foi o décimo sexto Que eram 16 pessoas, né, pra passarem E eu quero saber como que foi receber essa notícia de que você era a décima sexta pessoa Nossa, o Sena 1, ele é uma história muito engraçada É muito uma história de destino na minha vida Eu tava no aniversário do meu primo e na época eu estudava Eu ainda tava estudando teatro musical na minha cidade, né, em Sorocaba E eu tava muito confuso, tava muito pensativo do que eu ia fazer Porque era começo de 2021 A gente tinha acabado de sair da segunda onda da pandemia Eu ainda tava com a cabeça a mil E eu tava pensando, nossa, o que eu vou fazer agora, né Aí, do nada, uma amiga minha me mandou pro direct Que eles estavam fazendo uma seleção de jovens pra estudar teatro musical em São Paulo E eu falei, ah, vou mandar Como quem não quer nada, né, vou mandar um e-mail Eu mandei um vídeo cantando, mandei uma foto e mandei um currículo Que, por sinal, eu mandei o currículo todo errado E... E de repente eu fui selecionado pra audição presencial E eu vim pra São Paulo, fiz a audição Foi um processo muito exigente Porque a gente vai pra uma sala, faz um teste de dança Vai pra outra, faz um monólogo Depois do monólogo a gente apresenta uma música Pra banca, pra aquelas pessoas incríveis Que é o Diego Montes e a Gabi Camisotti Que são os diretores do Projeto Senão Que vão pra sempre ser meu papai e minha mamãe E fiz esse teste Foi um período de duas a três semanas Eu não ouvi nada Nada, eu tava muito nervoso Meu coração tava assim, todos os dias Aí, um dia Eu tava em casa com a minha mãe Tava fazendo nada, nem lembro o que eu tava fazendo Aí, do nada, eu saí com a minha mãe A gente voltou E quando eu vi Cinco ligações perdidas De um número que eu não conhecia Eu falei, o que que é isso? O que que é isso? Eu comecei a tremer E eu vi, era a Gabi A Gabi Camisotti Eu vi que ela me mandou uma mensagem Depois falou, ah, pode falar Eu falei, meu, sim, com certeza eu posso falar agora E aí que é um fato curioso Inicialmente, o Senão ia ser 14 Não 16 Aí, ela me ligou de novo Eu me arrumei muito rápido pra falar com ela Era uma chamada de vídeo Ela e o Diego, os dois juntos Aí, eles falaram, oi, Davi, tudo bem? A gente já conversou com os 14 selecionados Aí, eu já Enfim, eu fiquei muito triste Por cinco segundos E nós decidimos que serão 16 E você é o décimo sexto escolhido Parabéns, você tá no projeto de Senão Eu não sabia o que pensar naquela hora, sabe? Eu entrei muito Eu entrei num estado de euforia muito grande, sabe? Sabe aquela música Golden Days Do Pernicata Disco? Eu liguei ela no volume máximo Comecei a pular em casa Cheguei pra minha mãe Abracei ela A gente ficou pulando pela casa Foi uma alegria muito grande Porque foi uma realização de um sonho De muitos e muitos anos Desde quando eu tinha cinco anos Eu vi meu primeiro musical Que foi o Mágico de Ó, sabe? E foi... Mas o projeto em si foi muito desafiador E foi muito bom, sabe? Vindo desse momento de extrema alegria E como você falou Você veio do interior, né? Então foi uma mudança muito grande Principalmente porque a gente tava lidando Com essa questão de pandemia, né? Muita coisa mudou da nossa vida E como que foi toda essa mudança De vir pra São Paulo Como que eram suas aulas? Tipo, você demorou pra se acostumar Ou já chegou daquele jeito, entendeu? Eu cheguei daquele jeito Mas aí depois eu tive que me adaptar de novo Porque é aquilo, né? Desde sempre todo mundo tem uma ânsia muito grande Por sair de casa E eu sempre tive essa ambição Eu sempre quis morar em cidade grande Eu sempre quis sair de casa Sair da minha zona de conforto E quando isso aconteceu Eu vi um choque de realidade muito grande Eu tive que me reavaliar E estar num ambiente com pessoas Que estavam seguindo o mesmo sonho que eu Que tinham o mesmo Ou até mais do meu nível de talento Do meu nível de preparo E estar em contato com aqueles professores E profissionais incríveis Que a gente teve no projeto Sina 1 Toda semana um professor de dança diferente Todo dia uma modalidade de dança diferente Uma aula de canto particular Com os melhores professores de canto da área Do teatro musical Tendo acesso aos melhores professores de interpretação Na parte de teatro Foi um processo de... Foi muito desafiador Foi muito desafiador Eu fui aprender coisas que eu achei que eu já sabia Tudo de novo E foi muito gostoso, sabe? E ainda estar fazendo isso com pessoas Que estavam seguindo esse mesmo sonho A gente encontrou um dos outros Uma família, sabe? Foi muito legal É... Que eu saiba Que é um pouquinho só O Sina 1 Ele é focado para pessoas Que não tem muita experiência, né? Então, tipo Você recomendaria para essa galera Que está começando Ou você Como alguém que já participou do Sina 1 Você falaria, tipo Não, vai um pouco preparado Porque você vai precisar Eu acho que o preparo nunca é demais, sabe? Eu mesmo tive que me preparar muito para a audição Eu tive uma professora de dança Que era Olivia Peralta Inclusive, um beijo para a Olivia Ela me preparou muito para a audição do projeto Sina 1 Porque, embora seja um projeto para pessoas Que não tem experiência profissional Para pessoas que querem ingressar no mercado agora É exigido um nível de preparo e disciplina, sabe? E era uma coisa que eu não tinha muita noção ainda Muita noção do meu corpo De como me movimentar Do meu espaço em cena Do meu espaço corporal em cena E a Olivia me ajudou muito na parte da audição de dança Eu tive uma professora de canto Henriette Marcondes Que me preparou muito a minha voz para a audição Para eu chegar lá o mais preparado possível vocalmente Mandei meu monólogo para um monte, um monte de gente Professores de teatro Para um monte de gente para avaliar Para ver se estava bom Então eu acho importante se preparar um pouco antes Embora seja um projeto para pessoas que estão começando Realmente, o preparo nunca é demais Exato Porém, também, agora eu quero abordar um assunto mais atual O projeto Sena 1, ele trouxe muitas coisas boas para você E muitas oportunidades também E agora, ano que vem, você vai estrear, né? Na série Bugados Que vocês terminaram de gravar um pouquinho Dois dias atrás E eu quero saber como que foi essa notícia De que você ia participar de uma série Que vai estrear na Globe Para quem está curioso Não sabemos ainda certinho a data Porém, ano que vem É E eu quero saber como que foi, né? Receber essa notícia E saber que o caminho que você tanto sonhou Estava realmente dando certo E contar mais um pouco disso Bugados foi a melhor surpresa que eu recebi Na minha vida até hoje Foi minha grande paixão Minha grande alegria Até hoje, Bugados Foi a melhor coisa que aconteceu para mim Eu estava Na época A gente estava apresentando o musical Tiri Queda Que foi um musical feito com um elenco do projeto Sena 1 E a gente estava no processo de ensaio ainda E uma produtora de elenco Que é minha amiga querida Que eu amo muito Que é a Erika Slama Ela me ligou No meio da noite Eu tinha acabado de voltar de uma apresentação De uma outra peça que eu fazia E estava super cansado Eu vi que ela me ligou Eu vi que era importante Daí eu atendi E ela me falou Tem um personagem chamado Matias E eu quero que você faça o teste Não posso falar o que é Não posso falar o que é Mas eu quero que você faça esse teste Porque eu acho que você seria muito bom E eu falei Não, claro, com certeza eu vou fazer esse teste Aí ela falou Preciso que você me mande esse monólogo até amanhã Três versões desse monólogo No dia seguinte eu tinha um ensaio Desculpa Eu tinha um ensaio no dia seguinte Então eu não sabia se eu ia poder fazer esse monólogo Falei Não, posso? Tranquilo Tá de boa Aí chegou no dia seguinte No meio do ensaio Eu Conversei com o Diego O Diego Montes Falei Dia, eu preciso gravar esse monólogo Pra Pra Erika Ele falou Não, tranquilo Vai lá e grava E foi durante o nosso horário de almoço Então eu quase nem almocei Eu fui lá Gravei Gravei as três versões do monólogo Que ela pediu Eu decorei ali muito na hora E mandei pra ela Pensei Tá Vamos ver Se vai dar alguma coisa Acabou que no dia seguinte Eu tava Indo almoçar Quase no mesmo horário que eu gravei no dia anterior No horário do ensaio Ela ligou pra mim e falou Eles adoraram o seu vídeo Eles querem que você venha fazer Um teste presencial Enfim Depois disso eu passei por uma série de testes Fiz um teste de câmera com a Siena Que é o meu par romântico na série Fiz o meu teste de câmera individual Passei por tudo isso Até a aprovação do canal E um dia E isso tudo foi num processo de dois, três meses Foi muito tempo Aí um dia eu tava de volta do Sorocaba Eu tava na academia com uma amiga minha E eu recebi uma ligação Do nada minha música parou assim no fone Eu fiquei muito nervoso Porque eu detesto treinar sem música Falei, calma aí Aí eu atendi Era a Juliana Brandão A produtora de elenco de Bugados E ela me disse que eu fui aprovado E que o Matias era o meu personagem Toda a euforia que eu senti Quando eu passei no projeto Se não, um ano anterior Foi multiplicada por cem, sabe Porque Era o meu grande sonho Realmente virando realidade Era o meu primeiro papel na televisão Numa sitcom Que é o formato de série que eu mais amo Que eu mais sou apaixonado Que eu mais consumi da minha vida E ainda trabalhar no Gloob Que é um canal assistido por milhares de crianças No Brasil inteiro Num produto tão importante Tão significativo Que é Bugados Pra tanta gente Foi O meu foria é muito grande A parte mais difícil É não poder contar pra ninguém Essa pra mim foi a parte mais difícil Deve ser terrível Sim, porque Sabe que quando você vê esses atores da Marvel Falando que eles passam no papel Não podem falar pra ninguém Por um, dois anos É exatamente desse jeito que é E, obviamente, contei pra minha mãe E pras pessoas mais próximas da minha família Que, enfim, isso tinha acontecido E foi outro processo de adaptação Porque Tava saindo do teatro musical Pra ir pra televisão Pra ir pra sitcom Pra sitcom Infanto Juvenil Então Até hoje eu fico muito bobo falando disso Porque foi Realmente uma alegria muito grande, sabe E até hoje Todos os dias pra mim São como aquele primeiro dia Todo dia que eu ia gravar Esses dois últimos dias de gravação Agora Que foi Pra mim os meus últimos dias Foram segunda e terça-feira E as gravações acabaram Ontem, quarta-feira E Nossa, todos os dias eu encarava Como se fosse aquele dia que eu passei Sabe, uma delícia Inclusive essa camiseta que eu tô usando agora Foi um presente da produção Do nosso último dia de gravação Gostei Você falou também, né Que Sua família sempre teve muito presente Nos seus sonhos Comentou inclusive Que o seu avô Foi uma pessoa que falou Nunca pare de cantar Como que foi a reação deles Quando você chegou aí Falou É o seguinte Passei nisso, entendeu Eu sou muito, muito, muito Abençoado pela minha família Sabe São pessoas que Desde sempre Sempre encorajaram o meu sonho Sabe Eu sou muito grato por isso Porque é muito comum você ver Várias pessoas, vários artistas Que às vezes a família não dá muito apoio É muito triste esse tipo de situação Mas comigo não, sabe Minha mãe sempre foi muito, muito, muito Incentivadora E ela sempre incentivou Que já que eu quero muito fazer isso Eu tenho que ser disciplinado Eu tenho que buscar sempre Ser a melhor versão Do melhor artista que eu posso ser E Nossa Ela me levou pra audição Do projeto Sena 1 Eu passei o monólogo até com ela Cantei a música até pra ela Meu avô Minha avó Eles sempre tiveram interesse Sempre me cobrando Se eu tava Se eu tava Fazendo a aula De canto direito Me colocaram Na minha primeira aula de violão Em teoria musical Me colocaram Na minha primeira aula de teatro Sempre Então minha família Sempre foi muito, muito, muito Incentivadora E quando eu passei No projeto Sena 1 A alegria que todos eles Sentiram Foi Eu acho que se eu tava muito feliz Eles estavam três vezes mais felizes Que eu, sabe E Isso só me deixou mais feliz ainda Porque saber que eles estavam tão orgulhosos de mim Foi muito gratificante E bugados ainda Nossa Foi Foi uma festa Não lembro você Foi uma festa da minha família Nossa Minha avó ficou super emocionada Meu avô Também Minha mãe chorou Foi um momento muito De muita alegria Sabe Porque O meu sonho Se tornou um sonho da minha família Se tornou um sonho coletivo E Eles puderam viver isso comigo Eu tava sempre contando pra eles Sempre deixando eles Atualizados do que tava acontecendo Minha mãe foi agora Em uma das nossas festas De despedida Aqui da Da série E Ai eu amo muito minha família E eu sou muito grato por eles Sempre Me incentivarem nesse caminho É muito gostoso saber que você teve todo esse apoio Espero que né Venham muitas mais outras coisas Porque Obrigado Realmente Teve esse começo Mas a gente sabe que com o seu talento Vai vir muitas mais oportunidades E muitas coisas boas ainda pra você Agora a gente vai participar Junto com você Do nosso quadro chamado Improviso Que hoje vai ser um pouquinho diferente Porque ele vai se basear Neste lindo sapo Que aqui dentro Dando uma explicação breve pra vocês Existem algumas palavrinhas Que a gente vai fazer uma brincadeira Nas quais As palavras que saírem aqui A gente vai ter que pensar em músicas Com essas palavras Vamos lá E quem for mais rápido Vence Perfeito Você quer começar? Você quer que eu comece? Você é o convidado? Você começa Vai Vamos abrir a boca do sapo Né galera Sinta-se à vontade Então que comece o jogo Davi 3, 2, 1 Vai Vamos lá Asas Asas Essa é uma palavra muito difícil Calma A gente já travou na primeira A gente é péssimo Nem progresso Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar João de Barro Tem um ponto totalmente seu Vamos lá Eu confio no meu potencial É um de barro Maria Gador Distante Distante É isso gente Eu perdi Calma aí Eu não sei porquê Mas eu só consigo pensar em músicas da Disney Eu tô pensando em Shrek Porque eu tô pensando em tão, tão distante Entendeu? E não vem nada com essa palavra na minha cabeça Tão, tão distante Sobre isso Aí eu não sei também Distante Vamos pular Vamos, vamos pular Qualquer coisa Se alguém lembrar a gente pega Vou achar a palavra agora Espero que seja uma que eu sei Find I gotta find you Eu pensei na mesma coisa que você Gotta find you Camp Rock Sim Que inclusive É uma ótima música Inclusive é uma ótima música mesmo Rain I set fire To the rain Watch it burn I set fire to the rain Adele Ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso é muito mais difícil do que eu pensava Eu confesso Isso aqui é muito mais difícil Não seria mesmo Vermelho Quem é essa menina De vermelho Vermelho Maragru Sim Tá Ai É tua Eu pensei em Justin Bieber Do Príncipe de Egito Da Mariah Carey e Whitney Houston Essa música é muito boa Dá pra perceber que o repertório aqui é muito grande, né? Eu só tô indo aqui na onda No real improviso Vamos lá Essa daqui Sonho Eu ia cantar sonhos Sonho Gente, sonhos Pode traduzir? Eu sei uma música com dream Em português, né? Sonho Essa música é boa Sonho 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 meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Você já ganhou De lavada Mas tudo bem Ainha do samba Eu não desisto nunca Bandida Bandida Eu não faço a mínima ideia Bandida Eu não sei Tem música com bandida Eu sei que tem Deve ter Mas eu não faço a mínima ideia agora Ai como eu tô bandida Conta, vai Ponto seu Parabéns Vamos lá Eu tenho um ponto até agora Eu acho que eu tô ganhando Eu acredito em você, Paula Vai, agora vai Agora vai Essa é sua Parede Parede? Nossa, que grave Eu pensei naquela música do Jão Idiota Só que ele não fala parede Ele fala pendurar num quadro Bem do lado da minha cama Ai É Gente Parede Tipo, parece que tá na ponta da minha língua Mas não sai nada Sim, é verdade Sofri uma hipnose aqui Mas tá tudo certo É sobre isso Se você quiser deixar pra gente Pra repescagem Deixar pra repescagem É o último Vamos só conferir É o último agora? É o último Pelo jeito eu ganhei, né gente? Fire I said fire Ah, mas a gente já repetiu Dá licença Fire e rain Exato Fire É, acho que a gente repetiu Vamos fazer aquela do Game Rock 2 I keep giving you the fire Sim, mas tem também Uma do Ed Sheeran Que tá na ponta da minha língua também Fire? Sim Eu sei que Make You Rain tem fire É uma música do Ed Sheeran Muito específica Qual a música que é? There's a fire starting in love Mas essa é a dela Não, eu sei Mas é porque eu lembrei Mas ó É, mas é outra música da dela Rolling Deep É, mas tem uma do Ed Sheeran Muito específica Eu acho que eu sei que música que é Que é sobre isso Eu espero muito que vocês saibam Porque eu não vou saber falar pra vocês Mas esse foi o nosso jogo E claramente eu ganhei, né gente? Eu acho que eu não preciso falar mais nada Muito obrigada Todo o mérito do mundo foi meu E eu queria que você compartilhasse Alguma memória Alguma coisa que te marcou muito Pode ser alguma coisa que alguém falou Pode ser alguma coisa que você viveu Enquanto a gente Na minha segunda semana de gravação de Bugados Uma das atrizes de Bugados é a Adriana Lessa A Adriana Lessa, pra quem não sabe Ela fez a deusa na novela O Clone Então assim, ela é uma atriz gigantesca Ela é uma das atrizes que eu mais admiro Um dos maiores símbolos de representatividade pra mim Principalmente por ser uma mulher preta Protagonista em novelas, em séries, em filmes Inclusive ela estreou um filme agora No Globoplay, chama Rota 66 A Polícia que Mata É fantástico E eu, um dia O mesmo carro que tava me levando pro set Tava levando ela E eu percebi que ele desviou o caminho E eu falei, um dia a gente vai pegar a Adriana Nossa, fiquei super nervoso Tava super tremendo E ela entrou A gente ficou um tempão conversando Do carro, sobre várias coisas E uma coisa que me marcou muito Foi que ela me disse Eu estou muito feliz de você estar com a gente É muito importante que você esteja com a gente E é muito bom ver um... Na série, né? Um galã preto Num produto infanto juvenil Numa série que é assistida por tantas crianças Do Brasil inteiro E ela disse que era muito importante isso E que eu merecia o meu lugar ali Que eu devia estar ali Eu devia me sentir orgulhoso Ela me falou também várias coisas Sobre como respirar na frente da câmera Como valorizar meu tempo em frente à câmera Como tomar o meu tempo pra fazer uma cena Como me sentir orgulhoso Dentro da minha humildade fazendo aquilo Até hoje é o momento que mais me marcou Durante todo esse período de gravação de Bugados Porque era uma das atrizes que eu mais admirava na vida Se tornando uma das pessoas que eu mais admirava na vida E hoje em dia a Dri é pra mim um presente Ela é uma das pessoas mais importantes pra mim De todo esse tempo em Bugados E ter ela falando aquilo pra mim naquele momento Que era a minha segunda semana de gravação Que eu ainda estava muito inseguro Ainda estava aprendendo várias coisas Aprendendo a me portar em frente a uma câmera A interpretar pra três câmeras Em linguagem de sitcom Foi muito, muito, muito importante Aquele momento vai ficar pra sempre marcado Eu quero saber, né? Pegando um gancho com o que você acabou de falar Querendo ou não Acho que quando a série estrear Ocorrer a sua estreia Você vai virar Pra muita gente Um símbolo de representatividade também Eu quero saber como que você se sente sabendo disso Porque eu vendo você falar E escutando essas histórias É uma coisa que eu me orgulho muito Porque eu acho que é uma coisa muito importante E como você é par romântico, né? De uma das protagonistas Eu queria saber como que você se sente Sabendo que muita gente vai olhar pra telinha E vai falar, tipo Nossa, ele é igual eu, entendeu? Eu É engraçado porque eu pensei pouco nisso Eu pensei pouco nisso Porque a minha grande preocupação em Bugados Era realmente entregar o melhor trabalho que eu podia Dentro desse personagem Mas Quando eu penso nisso Eu penso muito no porquê que eu tô fazendo o que eu faço Por que que esse é meu sonho? Por que que eu sempre quis ser ator? Por que que eu sempre quis ser músico? Por que que eu sempre quis estar fazendo arte? Porque outras pessoas me inspiraram É por isso que eu tô fazendo isso É porque outras pessoas me inspiraram Seja quando eu assistia Sei lá, desde o High School Musicals Até o Até o Mágico de Oz Que é pra mim o meu maior exemplo Que é porque Essas pessoas me inspiraram Porque aquelas pessoas que estão fazendo aquilo A Judy Garland como Dorothy O Zach Everton como Troy Bolton Porque essas pessoas que estão fazendo aquilo Me inspiraram a fazer o que eu tô fazendo E saber que eu posso ser essa inspiração E ainda por um lado tão importante pra mim Que é Que é pro meu povo Que é pro meu povo preto Que é pra Que é pra essa causa racial É tão importante, sabe? Porque eu tive poucos exemplos de galãs pretos Na televisão No cinema No teatro Eu tive poucos exemplos E saber que eu tô sendo esse exemplo agora Pra uma geração que vem mais pra frente Não precisa necessariamente ser uma pessoa Que vai se inspirar a ser um ator também Mas uma pessoa que vai se sentir representada Por aquele personagem que tá ali, sabe? É muito, muito gratificante Eu sinto um orgulho muito grande Porque saber que Eu não tô fazendo isso só por mim Eu tô fazendo a parte de algo maior Sabe? Eu acho que é isso É realmente Eu considero isso algo muito importante E eu espero que você realmente continue inspirando muitas pessoas Eu tô me sentindo inspirada hoje aqui, entendeu? E pra finalizar a nossa entrevista de hoje Eu quero pedir pra você deixar um recado Olhando, né? Pro seu futuro eu Alguma coisa que você queira dizer Alguma coisa que você queira voltar, né? Daqui a um tempo e pensar Tipo, é isso que eu quero falar pra mim mesmo Oi futuro eu Aqui é o seu passado presente Eu E eu só queria te dizer que Independente de onde você está Eu tô muito orgulhoso de você Eu espero que você esteja muito feliz Porque agora, nesse momento Eu estou muito feliz E Eu só espero que você esteja feliz É só isso Beijo E essa foi a nossa entrevista com o Davi Agradeço muito pela sua presença aqui Então é isso Agora fiquem com o Davi E um pouquinho do seu talento E um pouquinho do seu talento E um pouquinho do seu talento O que é isso? 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 O que é isso?